Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo beleza? Eu sou Marçalva Evlaco e eu quase caí. E hoje a gente vai dar um rolê em Fortaleza. Sim, falei que eu ia fazer um vlog aqui. Já aconteceu de eu fazer esse vlog, porém... Há um problema aqui no telefone e aí ele ficou com aude muito zoado. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu rolê em Fortaleza. Esse vlog vai ter uns dois dias, tá? Pra juntar bastante coisa pra vocês, porque também que eu gosto de curtir a viagem. Então eu não filmo tanto, assim. Aí o que acontece? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho ali do centro, um rolêzinho por ali. E vamos pra praia, tá bom? Então bora lá que hoje o dia vai ser top. Só um adendo pra essa vista desse hotel. Aqui é a cobertura onde a parte tem, a parte da piscina. E olha isso aqui. Essa aqui é a praia de Irassema. E a praia do Meregas é mais ou menos ali. Um pouquinho mais pra lá. Aqui tem uns prédios, mas olha esse mar. Então bora que eu vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês. E talvez um pouquinho dessa parte ali de baixo, que eu achei bem linda essa igreja. E agora a gente veio aqui no centro de turismo. Sim, viemos nas lojinhas. Por quê? Porque esse ser lindo maravilhoso não resiste uma lojinha. E eu também não. Então bora ver os preços daqui. Mas olha como é que lindo. Aqui era um presídio. Olha que lindo. Gente. Ó, 22 por 25. Eu tô louca nesse aqui. Verade um que eu já peguei. Que tem 19 por 35. Olha, tudo que é artesanato. Eu também já peguei o short, gente. Não resisti. 25 reais. Olha que short lindo. Se eu peguei o liso, porque eu não sou muito boa combinando listras. Como vocês já sabem. Mas tem muito artesanato. Muita coisa boa. Ainda vai pra tudo lá. E a Marcia é uma ótima pessoa, viu? Você entrar na primeira portinha. A primeira, a segunda, a terceira barraca. É a da Marcia. Meu, aqui tem uma coisa mais linda que a outra. Eu estou apaixonada. Olha. Esse caju. Tem vários, ó. Tem guiaba, tem pimenta, tem galinha. Tem até o Papai Noel. Tem morango. Aqui no Ensetur. Que é onde tem essas... É um corredor aqui. Outro ali. Tem essa parte do meio. Ele é a antiga cadeia pública no Ceará. E aqui tem várias lojinhas. Não é falar nada. A tia e a lojinha já atacou. Porque eu achei muito que no Ceará foi gato. Como tem gato, ó. Já tem... Já vi vários gatos rodando por aqui. Olha a Marcia maravilhosa. Lá vai a tia que é o primeiro. Aqui eu vim tomar suco de fruta. Aqui da Marcia. Tem várias frutas diferentes. Eu descobri hoje que isso aqui é tamarindo. E um monte de frutinha é essa aqui. É de sapotí. Isso. Tá vendo as frutinhas ali? Ela até falou pra mim que tem os macaquinhos aqui que vem comer sapotí. Mas ela tem várias frutas diferentes. Tem um monte de suco. Somente apaixonada. Aí, ó. Se vier aqui. Já vem nesse aqui, ó. Confia que é bom. Coca, Ju e Limão. Melhor coisa. Viciê. Ó. Esse daqui é a limonada cearense. Que é que ela tá escrito aqui. Que vai água de coco. O limão e a carnezinha do coco. Tá tida com gelo. Vai até a carnezinha do coco. E essa daqui foi uma das comprinhas. E essa daqui foi uma das comprinhas. Vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, ó. Tem essas três bolsinhas. Isso é as três por dez reais. Achei também. Essa castanha de caju com chocolate. Olha. Toda coberta docinha. É desse pessoal aqui do castanha que chá dá. Eles entregam em São Paulo, tá? Eles mandam pelo correio. É só mandar mensagem. Deixa eu pegar aqui. A moça me deu um cartãozinho. Ela é só mandar pra eles nesse telefone. Que eles enviam pelo correio. E eles fazem também uma... Um creme de castanha de caju com cacau. Que é maravilhoso. Esse aqui, se eu não me engano, tava oito reais. E o creme de castanha custa uns vinte e cinco. De cem gramas. De cento e oitenta. E cinquenta e cinco. O de seiscentos gramas. Tem essa saída de banho também. Bem bonita. Olha. Tem esse detalhe. Em renda colorida. Bem fresquinha. Esse aqui eu já não lembro quanto foi. Que esse aqui tava uma conversaiada. Que eu já nem lembro mais quanto foi. Aí tinha esse soft. Esse lindo por vinte e cinco. Olha que delícia. Essa renda maravilhosa. Ele é bem fresquinho. O que ajuda bastante aqui no país Ceará. Adorei os botões. Vocês sabem que eu adoro botão. Esse aqui é o tamanho G. Em mim ele fica justinho. Mas eu gostei muito. Temos também biquíni. Olha esse biquíni. Eu tava louca por um desse. Olha. Mas é uma linda. Todo preto com neon. Com essa parte aqui de baixo. Ah, o shortinho foi vinte e cinco. Esse aqui, se eu não me engano, foi oitenta e cinco. Porque ele é desses modelos mais novos. Mas ele é muito firme. O elástico dessa parte aqui é bem mais firme. E eu adoro quando a calcinha é grandinha, assim. Porque eu gosto de calcinha cintura alta de biquíni. O maiô também tava oitenta e cinco. Olha esse maiô, coisa mais linda. Só que esse maiô é da tia. Mas eu queria mostrar pra vocês. Olha esse detalhe com esse trançado. Que prende nas costas. Eu tenho aqui a alça. Aqui cruzada. Mais esse aqui. Que vai nas costas. Também oitenta e cinco. Achei muito lindo. E pra ser sincera, a gente sabe que nas fast fashion não tá tão aquela maravilha. Esse aqui tá muito bonito. E teve esse kit. Que ele vem. Seis. Jogo americano. E seis. Guardanapo de pano. Também tem esse negocinho de segurar guardanapo. Que eu achei a coisa mais linda. E vai super combinar com a minha mesa. Ó, ele fica assim, ó. Adorei as cores. Eu gosto muito desse tecido. Acho que ele fica super bonito em decoração. E tá super em alta essa ideia. Mas pro verão, achei lindo. Maravilhoso. Esse aqui o kit todo foi trinta e cinco. Sai muito barato. Porque só um jogo americano é quase vinte reais em São Paulo. Ó, e essa aqui é a estátua da Iracema. Aqui na praia de Iracema. Na verdade, a gente vai pra aquela praia, pra lá. É o mesmo rio. Entendeu? Meu mar. Diferença que a gente vai pra lá de lá. Mas essa aqui é a estátua da Iracema. Iracema. E ela é lindíssima. Gente, venta demais aqui. Vocês tão ouvindo o barco de venta. É lindo pra caramba. E essa aqui é a beira-mar. No mínimo uma parte dela. Ó, agora tá bem vazia. Tem bastante prédio pra lá de cá. Mas aqui o mar é lindo. Ali, aparentemente, é o porto. E o vento continua tolhando aqui, gente. Vocês não têm noção o que é esse vento. Só não me carrega porque meu peso não deixa. Porque se não... Se eu fosse eu pesava uns 40 quilos, eu não tava nem aqui. Eu já tava lá em São Paulo. E bora de 50 sabores. É 50S, né? Que é uma sorveteria bem famosa aqui. E a gente roda que a gente ia tomar sorvete na hora porque tá um calor. Pela misericórdia, né? Chegando aqui, já tem o totem. Ó, é só você clicar aqui, gente. Jesus, sou muito sortuda clicando esse negócio. Aqui fala que é 50 sabores, mas na verdade tem mais de 120. Aí é só você clicar aqui que ele vai aparecer as opções. Você pode escolher tanto o copinho quanto a casquinha, tá? E tá custando, assim, torno de uns 27. Achei um pouco caro, sabe? Um pouco sargado. Vamos ler aqui. É R$18,00 o de R$220,00 e R$23,00... É, R$24,00, né? O de R$280,00. E aqui, ó, são todos os sabores que vendem aqui. Tem esse de qualquer coisa que eu achei super interessante. Que ele é coco, cajá e maracujá. Tem... Tô pensando... Tem vários nomes assim, tá? O moço deixa você experimentar os que você tiver na dúvida. Aí você pode escolher. Tem diet, tem, ó, sem lactose. Tem... Olha, ó. Falam que o muito famoso é o Charlotte, que é esse último. Que ele é com seu sorvete de torta. E o lugar é super instagramável. Olha que coisa má fofa esse daqui. Ó, super bonitinho. Outra coisa. Aqui as coberturas são free. Você coloca à vontade. A gente tá agora aqui na praia. Sim, esperamos aqui na praia. E qual pra essa? Não sei. Não saberemos. Porém, estamos aqui pra ver o pôr do sol. A pessoa já tá recolhendo as cadeiras. Infelizmente, nem todo mundo é educado. Deixa as coisas na areia. Infelizmente, né? Porque o povo tem lixo pra levar, mas o povo deixa essa sujeira. Mas isso não estraga esse pôr do sol lindo que está tendo aqui. Sério. Maravilhoso. E hoje a noite a gente vai em um lugar muito legal. Então, vou esperar esse pôr do sol acabar. Que aí a gente vai pro hotel se ajeitar pro próximo lugar. Ó, gravando só um pedacinho aqui na beira-mar pra vocês verem. O sol se pôndo um cadinho mais. Olha que coisa mais linda esse céu. Sim, tá balançando que eu ando que nem uma capenga depois de ter passado pela areia, tá? Mas olha isso. Temos esse pôr do sol lindo de um lado. E a feirinha da beira-mar aqui. Que agora é tudo box. Não é mais barraco. E aqui tem uma escultura. Mas é tudo box mesmo. Real oficial. E chegamos aqui no Hard Rock. Pedimos esses três hamburguinhos. Na verdade, eram três. Minha tia já comeu um. Sobrou esses dois pra mostrar pra vocês. Que eles são mini hambúrguinhos. Bem pequenininhos mesmo. Tem uma banda muito boa tocando. Que eu não posso deixar tocando pra vocês. Infelizmente, se não o YouTube me gonga. Olha o teto e a arquitetura disso aqui. Que coisa mais linda. Temos as coleções. Ali tem a pessoal que fica aqui no hotel. A música realmente é muito boa, tá? Essa banda se chama Mavericks. Vou deixar o Instagram deles aqui. Que eles são muito legais. Essa parte toda da coleção é bem bonita. Olha a coisa mais linda do Michael. E olha o tamanho que é esse Hard Rock. Ele é bem grande. De onde a gente tá, talvez não dê pra ver. Mas ele é uma estrutura bem grande mesmo. Ó, como eu mostrei, essa aqui é uma jaqueta que era do Michael. Temos James Brown. Temos um sapato. Aqui temos o Detentations, também sapatos. Botas, na verdade, né? E são vários itens de coleção mesmo do Hard Rock. E eu vou mostrar o lookinho que eu escolhi pra vocês. Leg brilhante com um body e jaqueta jeans. Porque aqui dentro tem ar-condicionado, aí é frio. E esse aqui é o teatro José de Alencar. Olha que lindo. Essa parte de cima. Ali, não sei se vai dar pra ver, mas é a data de nascimento dele. Dia 12 de maio de 1829. E aqui é o falecimento. Dia 12 de dezembro de 1877. Eu juro que eu já visto 900, mas é 800, tá, gente? Aqui é uma pintura feita por um carioca. Eu não vou lembrar o nome, vou deixar aqui embaixo. É o busto do José de Alencar, sendo coroada pela deusa das artes e todos os personagens dos livros deles. Todas essas ferragens, inclusive lá de fora, foram vindas de Glasgow, na... Lá do Unido. Toa já, Escócia. Glasgow na Escócia. Aí as cadeiras vieram de alguma parte, sei que é a... Esse tecido aqui, essa linha aqui veio da Índia. Não é mais original, né? Porque faz uns... Um tempenho que tem aqui. E ele é dividido assim por esses balcões lindos. Olha que coisa linda. E aqui, vocês podem ver que eu tô suando, porque é muito quente. É real. Tipo, aqui essa parte era toda aberta. Não tinha janela, não tinha ar-condicionado. Então o povo torava aqui no calor. Aí o que acontece? Agora também eles abrem aqui e tem ar-condicionado. Mas ele não tá 100% nesse minuto, porque é só pra visita. E eu estou derretendo. Mas é muito lindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já estou no shopping, porque eu vou gravar tudo no shopping aqui. E vou gravar no gravador também. Então, esse vlog se encerra aqui. Foram dois dias de vlog. Eu sei que eu esqueci de mostrar vários detalhes. Por quê? Porque aqui em Fortaleza não é exatamente... Tipo, é um lugar que eu não conheço muito. Então, eu fiquei muito curiosa. E acabei esquecendo também de gravar. Eu sou nova nesse rolê de vlog. Eu sempre tento gravar algumas. Eu tô aprendendo. Então comenta aqui o que mais vocês queriam ver. O que vocês gostam. Pode comentar também as pessoas que vocês gostam de assistir vlog também. Porque eu posso assistir e ver o que a gente pode melhorar. Então vai comentando, compartilha, curte. E se inscreve no canal também. Pra você não perder nenhum vídeo. Vou deixar dois aqui pra vocês continuarem assistindo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.